Vamos falar de política agora. Os vereadores da Câmara Municipal de Campinas anunciaram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias de propina envolvendo o presidente afastado da casa, Zé Carlos. Você lembra que toda a repercussão desse caso veio depois de áudios que mostraram o vereador em conversas suspeitas com empresários. O grupo de trabalhos da CPI é formado majoritariamente por vereadores de oposição. Questão que preocupa ainda mais a base de apoio de Zé Carlos. Vamos entender esse cenário com o repórter Everton Ramos? Everton, boa tarde para você. Quando de fato a CPI começa a trabalhar? Oi Bárbara, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ela começa a trabalhar na próxima segunda-feira em uma primeira reunião que deve decidir, que deve escolher o relator. A comissão vai ser presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que foi quem propôs a CPI. A preocupação para a rede aliada do Zé Carlos é que justamente os integrantes, a maioria dos integrantes da CPI são de oposição. São quatro no total vereadores de partidos como PT, PSOL e Novo. e apenas três vereadores da rede aliada. O grande detalhe é que a oposição só é maioria porque o vereador Juscelino da Barbarense, que é da rede aliada, foi sorteado e se recusou a fazer parte da comissão. Claro, decisão que não agradou ninguém da parte dos aliados. Essa comissão vai ter 90 dias para investigar as denúncias de pedidos de propina na Câmara dos Vereadores, feitas pelo Zé Carlos, o presidente afastado, e pelo seu ex-assessor, o Rafael Creato. Ao final, ou o caso vai ser arquivado ou o Zé Carlos vai ter o mandato cassado. A defesa dele só disse que vai se pronunciar durante o processo. Bárbara? Vamos ter muita coisa para repercutir, né? Obrigada, viu Everton? Bom trabalho para você. Obrigada.